Nós já mostramos aqui nesta semana que no primeiro trimestre deste ano, Três Lagoas registrou mais de 300 casos de violência doméstica, né? Mais de 300 ocorrências foram registradas aqui na nossa cidade e o número de agressões contra as mulheres pode ser maior, porque infelizmente muitas acabam não procurando a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. E aqui em Três Lagoas, existe um centro que oferece atendimento para essas mulheres que são vítimas de violência doméstica. O Centro de Referência Especializado de Atendimento a Mulher Vítima de Violência, o CRAM, é o local em que as mulheres vítimas de violência podem buscar ajuda, como explica a psicóloga do CRAM Itacleia dos Santos Nascimento. Bem, aqui no CRAM nós oferecemos serviços de atendimento com psicólogo, com assistente social, com pedagogo, com advogado e com os demais serviços que também inclui a educadora social, não serviço do administrativo, que é quem recebe a mulher quando chega aqui conosco. A psicóloga ressalta o tipo de apoio que essa mulher recebe. Aqui é um serviço de apoio, tanto para as necessidades emergentes dessa mulher, como para uma construção de autonomia, que esse trabalho é realizado junto ao psicólogo. Nem todas as mulheres vítimas de violência doméstica em Três Lagoas procuram o CRAM. Por mês, nós temos uma média de 40 mulheres que nós atendemos aqui no CRAM. Tem as mulheres fixas, que são aquelas que fazem acompanhamento semanal junto ao psicólogo, e tem as mulheres que nós fazemos busca ativa, e as outras que também chegam com demanda espontânea, ou seja, elas já conhecem o nosso serviço, e elas chegam aqui pedindo esse apoio junto às suas situações de violência. De acordo com a psicóloga, nem todas as mulheres se dão conta de que são vítimas de violência doméstica. O que é interessante a gente falar é que muitas mulheres, elas sofrem violência, mas elas não se dão conta. E algumas delas, a não ser a grande maioria, chegam aqui para nós através de boletim de ocorrência, outras através de denúncias de amigos, de instituições como escola, hospitais. E então essas mulheres, elas são contatadas, elas são informadas das violências que é possível elas estarem sofrendo e não se dão conta. A grande maioria delas não se dão conta da violência psicológica. Às vezes elas acham que a violência, ela se resume apenas à questão física. Também tem as outras violências, que são a moral, a sexual, que muitas mulheres, elas vivem dentro de um relacionamento fixo, mas elas acreditam que determinadas imposições do homem acerca da sexualidade, elas não se dão conta que aquilo pode estar sendo uma violação. Então aqui elas conseguem compreender esses tipos de violência, e muitas vezes elas se deparam e dizem, realmente eu sofro essa violência, mas eu não me dava conta, eu não sabia que isso era violência. A psicóloga ressalta a importância da mulher buscar apoio. Não basta só saber que você é violentada, que você sofre violência. Você precisa entender o porquê que aquela violência se instalou e porquê que você, enquanto mulher, aceita essa situação. E quando eu falo aceita, não é um aceitar consciente, já é uma questão da transgeracionalidade, ou seja, isso é perpetuado através dos tempos, através das gerações familiares, que a mulher, ela precisa estar sujeita ao seu marido, ao seu companheiro, fazer os gostos. E aí, como ela não se dá conta disso, como ela não tem muitas vezes instruções, ela acaba aceitando isso e sendo permissiva que isso venha a acontecer e prolongar e se perpetuar. E, às vezes, seus filhos, as suas filhas passam a vivenciar também situações de abuso. Pois é, e vocês fazem todo um caminhamento necessário, além do atendimento que é feito aqui, inclusive em Três Lagoas também, o município dispõe de uma casa acolhedora para essas mulheres. Exatamente. Muitas mulheres, elas não sabem que elas têm direito a vários serviços do Estado, não sabem aonde procurar. Então, quando chega aqui, é identificada a demanda dessa mulher e elas são encaminhadas para vários outros serviços. Por exemplo, a defensoria pública. Às vezes, essa mulher, ela quer divorciar ou se separar e não sabe como buscar esse auxílio. Então, fazemos encaminhamento para a defensoria pública. Essa mulher, ela tem medida protetiva e ela quer o apoio da polícia. Então, nós a encaminhamos para o Promulce, para que essa equipe faça todo o apoio a ela, dê todo o apoio e faça essa vigilância e também a inscreva no projeto.